Vixe, salvamos, ele vai fazer umas loiras, mas salvamos. Caralho, 7. Corrupt 7, tô descendo 4. Vou fechar o armário aqui no 7. Corrupt 7, Corrupt 4. Fechar aqui também. Ele tá no 5, me viu na main já. Tá. Ok. Passei pelo 8, tem Corrupt 9 também. Viu 7, Viu 7 comigo. Corrupt 7, 4 e 8, Stanley? Deu TP, deu TP. É, 100. Tá, ok. Peguei um, tá? Eu tô tendo aqui 4, seria na jungle. De boa, de boa. Você pode usar jungle, tô na LT do 1. Peguei o gen do 2. Tô no gen do 3. Dei pra livre, tá? Largou, 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 largou. Tá 4? Ah, achei que tinha largado. Esqueci a visão. Cara, eu vou sair desse gen, porque, né? Vou pegar o relém com o Vandy aqui, por enquanto. Tá, eu tô tendo 3, tá vendo? Tá, 4 ainda. Largou? Largou, 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 largou. Tá, agora eu separo. Ou ele me perdeu? Não sei. Ele tá no 1, tá indo pra jungle. Você não quer ajudar o ninja não, ou seja? Largou, largou. TP, TP. Eu poderia ajudar, eu tava esperando. Ele deu TP na meia e tendo 6. 3, 3. Uma dia. Ele não usou o poder nenhuma vez comigo, nenhuma vez. Não usou a sombra. Não sei se ele manja, sei lá. Tá, com medo o 3. Seu gen ficou quanto, Stander? Tá uns 40, 50. O de vocês tá quanto? Tá 40. Tá. Quer separar o relém? Deu TP, deu TP. Deu TP na história do 2. Não, não, saiu. TP 4. TP 4 na jungle do 4. Ok. Hum, acho que eu tomo o hit, hein? É, eu tomo... Não, ele tomou fake window, nice. Vou deixar... Deixei 9, 9 o 2. Tá, consegui ganhar um negócio muito bom dele aqui, cara. Tá comigo na jungle do 4. Tá droppou, né, ninja? Não, não, não. Tá aí, tá aí. Tem pallet, tem pallet. Tá, o coax deve tá pra acabar já, né? Tô indo pro 9 já. Acabou com o coax, peguei 4. TP, TP. Não sei onde ele foi. Tá em você, em você, em você na jungle. Oxi. Fazendo 4 aqui, perto da jungle. Comigo na jungle. Peguei o gen do 9. Cara, tem sprint em 9, 9, eu vou correr check, beleza? Tá, o gen do 2 tá 9, 9, rei leão, tá? Ô, Stanley, você vê pra mim se bloqueia? Aham, eu acabo 3 aqui. Comigo check. Não tomo hit. Dropei check. Tô voltando pra jungle do 1. Não tem deadlock, não tem. Pode poupar, então. Tá 34. Me zoneou pra check, tive que voltar. Meu gen tá 20 no 9. Posso ajudar o Sully se precisar, mas acho que não precisa. Eu tenho uma jungle no 4, mas eu posso fazer um die palette. Ele tá nervoso, tá? Ele errou um hit não aberto em mim. Tá. Eu vou ajudar o Sully, tá? O meu tá 40, 9. Tem certeza que você não quer um die palette? Pode ser. Tá. Comigo não é jungle ainda. Acho que ele botou portal, hein? É, ele talvez... Não sei, possa dar TP. Morri, morri. Eu não morro palest, não consigo. Ou consegue, será? É, eu acho que eu chego, Sully. Sully tá aí? Hum, chego, chego. Pegou. Será que tem edge? Não, não. Ah, tinha que ter sido pelo outro, mano. Ah. Eu acabo 4. Meu gen tá 90, né? Tá base ainda. Não, base é main. Base é main. Deixa eu deixar a gente pra lá. É, ele vai botar no gancho da Shek. Eu popo 9, tá? Tá, score a gente, tá? Ele, acho que ele vai dar TP, tá? Ele tá indo pro meio do mapa. Deu TP, deu TP 9. Deu TP 9, deu TP 9. Tá engraçado ainda. Cara, eu tenho a caixa inteira pra usar ainda, só salvo. Ah, ele vai dar pop, eu acho? Eu salvo, tá? Pop, véi. Ele tem pop? Tá, alguém tem que ir 9 direto, tá? Ah, pega o gen, pega o gen direto, o 9, tá? Eu pego, eu pego. Tô subindo o main com ele. Tô subindo o sudden. Talvez ele volta aqui. Make your choice. Make your choice. Ah, já febre. Eu vou pegar o 9 de volta. Eu vou pegar o 9 de volta. Dá TP check, dá TP... Ah, você vai pegar a stunner? Eu vou pegar o 4, eu tanco pra você. Vou pegar o 9. Vou pegar o 9. Vou pegar o 9. Não precisa tankar, tá? Não precisa tankar. Ok. Eu só vou te acompanhar. Vou por fora aqui. Sim, eu vou por fora também. Ele me perdeu? Não, tá com você na jungle. Droga. Ah, eu fiz um pep muito ruim ao Caio. Nossa, ele errou, ele errou, ele errou. Onde você tá, onde você tá, ninja? Tu droppa? Dropei. É, mano, você foi espancado, mano. Ah, você tá exposto ainda, ninja? Eu tô aqui pra ajudar o ninja, tá? Eu tô exposto. Deu TP check, TP check. Tá, eu tô indo pro 4. Calma. Não foi check, não. É. É que o armário da check fez barulho. Eu imaginei que era TP ali. Eu nem percebi. Eu tô pro save do ninja. Onde você tá, stunner? Consegue me resetar aqui no 5? Consegue. Ele vai enganchar o check. Eu tô aqui. Nas caixas. Ele tem score de pop e make-your-choice corrupt, né? Não tem no edge. Talvez DTP, tá? Botou sombra. DTP. Nossa, a gente foi TP. Make-your-choice pega em você, né? TP main. Vai na main, na main, na main. Vou tentar só sumir, mano. Tá vindo pro Stanley? Não, não tem pallet aí, tá? Vou pegar a gente na barra 4. Pegar o gen, tá avançado. Tá com medo no 5. Eu vou tentar te ajudar, tá? Que você não pode morrer. Eu tenho resilience. Ah, eu tô exposto ainda. Vai ficar mais de boa. Tem uma pallet na tua frente, se quiser, cara. Tá ali, eu vou. Sim. Eu tô resetando o Stanley. Vai em túnel, acho. Ah, tá vindo aqui. O gen tá 45. Barra 4. Ele foi pro gen primeiro, deu W7, deu W7. Ele foi chutar o gen lá. Fechou. Eu tô quase acabando, meio exposto. Eu subi no número, subi no número. Lá pro 9. Eu consigo te resetar. Vai 7, ô ninja. Tô indo pro gen do 4, tá? Vou usar a caixa lá. Sim, sim, pega lá. Ah, ele comentou no ninja. Sim, ele tá comentando, ele tá comentando comigo. Ah, eu posso ajudar o ninja. Eu tô atrás da main. Você vai subir a main? Tá. Eu vou usar a janela lá. Vocês pegam em dupla lá o gen? Estamos aqui agora. Perfeito, perfeito. O ninja, eu tô na escada de fora, tá? Usando o caixa. Ok. Vou jogar biriba aqui. O gen tá 80 já. O gen tá 80 já. Vou parar aqui. Cadê ele? Ele pulou. Ah, nossa. Perfeito, perfeito. É, o gen vai popar agora. Adrena, tem Adrena. Ele deu TP, largou, largou. Ele não tem no edge, né? TP no 4. Você vai 8, ninja? Veio pra mim na LT. Tá, eu e o Stanley é fresh, tá? Qual o portão? Qual o portão? O ninja vai abrir 8. Tá, já vou dar W então. Calma aí, não. Pegou ainda no portão. Eu posso tankar. Eu posso tankar também. Eu loopo um pouco a main. Rodei a main, rodei a main. Rodei a main. Dentro da main. Abrindo agora, uai. Vai falando a porcentagem, ninja. Dá o TP main, dá o TP main. Tá. Tô perto do portão. 40, 40. Spy descendeu um pouco mais rápido. Tem uma LT, velho. Fica aí, fica aí, fica aí. 70, 70, 70, 70. Ele vira no portão. 75 o portão. Tá, eu vou passar pra abrir. Alguém rápido eu volto. Eu peguei, eu peguei. Pode vir, ninja. Pode vir. Pode tomar hit e vir. Tá, 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 safe. É isso, mano. Nice, guys. Ah, beleza, gente, mano. Quatro pontos. Boa, boa, boa. GG. Nossa, é inesperado esse maker choice aí. Sério, eu não imaginava nunca. Que fera. É, ele tava a custidade da TP mais rápido. Esse hit aí foi o clássico, né, mano? A Bahia não perdeu, não. É, ele... É, ele... Não há problema E aí, meu chão. Tá? Tá. Não problema. Você vai voltar, meu amor. Você vai voltar. E agora? Caralho. Você vai voltar, meu mano. Vai sair daqui, não. Vou usar meus addons agora. Vou fazer o bar. Tirar essa pallet daqui. Pagar um pouquinho de info. V rosso. Vos... 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 Onde deu pra caralho? Que isso? Chegou ainda Tio Play sendo amassado Kingball e agachou Isso eu tomo Perdeu a Nancy? Se tu acha a Nancy ali era 4k Eu acho que não Ele já comeu 10 Deixa eu abusar um pouco do poder Deve ta fazendo esse já Play ser fresh? Play ser Não ta Não acreditava Ah! Engolido Que o pop guys É Nossa Dá pra vocês alugar ali e achar o Ace Dando tempo rápido Ele deve ta no outro portão Primeiro Bip Uh! Quase! Quase! Ah! Só mata a Nancy Um Falta o Oddy To play Tava fazendo os 3 enche Só que ele ia sair da partida É Tu é doido Nossa tu mata a Nancy Era 4k cara É Eu perdi ela Tira a Nancy Não se esquecer Não ta ligado o que eu fiz Eu estacionei no gancho Eu parei no gancho Falei foda Fica garantindo meu terceiro ganchinho feliz Feliz Pipsop Eu tinha visto a Nancy A Nancy tava tipo na sua frente E aí eu falei Ué Tipo ele deve ter guivado pra ganhar esse ponto né Não sei Aí a Nancy Na sua frente e segue bom Pra que isso vai armar meus pontinhos aqui Como tinha que formar ponto? Sei lá Tira a Nancy era 2x1 mano Não mas salda de ponto na porra Tô falando o que eu botei cara Você nunca errou o Max? Não Não Nunca errou e nunca vai errar Vixe Tô falando Ai agora eu sou um caipira branquinho velho Eu acho que eu vou errar tudo Oi Opa Oh meu Deus A 가지 Um Tô falando Tentando Tentando Um Um É isso. Meu Deus. Será que ele é zaninho aqui? Nossa, basement, mano. Vou estacionar aqui. Corre. Eu não sei se esse é maluco, velho. Esse é muito louco, mano. O que ele está fazendo? Ele já era cego. O que é desse cara é um pouco baixo, pelo menos. Bloqueio. Vou botar a base de novo. O que ele está sendo avançado? Acho que dá para comentar aqui, né? Nice. Acho que dá tempo de eu roucar e voltar. Pegando muito ponto. Vou botar a janela aqui. Agora não vai ter mais fresh. Vou botar a janela aqui. O que? Pegou, velho. Eu não sei. Eu não vou te pegar. Eu te pegar para isso. Vou falar para ele escolher o outro meio, cara. Vou pegar a pontuação, então. É, só vai pegando. Acho que os gens não devem estar muito avançados, né? Só tinha um mingem. Tem ninguém de gen. O Ace deve estar aqui atrás de mim. Atrás do gancho aí. Vai provavelmente fazer o save agora. Ah, o Ace está aqui. Melhor ainda. Se torcou aí, meu mano. O Ace morre? Não. Não. Ah, mas está muito safe, cara. Já contou para caralho, mano. Não fizeram o save ainda, velho. Cara, se tu voltar e matar a Nancy... Eu vou baitar, na verdade. Porque eu acho que a Fang está aqui ainda. A Fang não está aqui, não é possível. Ah, dá para você chutar esse gen e garantir a morte, cara. A Fang está ali. Ela estava aqui na cotra. Eu acho que eles vão rushar o gen lá do 3, né? A Fang está aqui. Eu vou pegar o Hulk, não. Não tem muito o que eu vou fazer aqui. É, se ele estiver cometendo esse, eu morro. Perfeito. Save save lá. Eu vou tentar tirar a Nancy agora, tá? Se ela não estiver no 3. Foi a Nancy que salvou, cara. Foi a Nancy? Ela tem o inmate, não tem? Verdade. Ah, o Ace morre. Está zonado. A Yui é a única que tomou um gancho Vou voltar no portão, eu acho Resetar a Yui no girador, mano A Yui aqui Cuidado do Hatscape, talvez Tem esse ponto Lich Vocês não vão tancar? Ela não chega Como que você não tremeu, cara? Ninguém vai tancar, mano É, eu jurei que um Deathhook ia cair por ela Cuidado com esse, tá? Eu acho que ele é Flash Ah, eu já pulo do portão Nice Quantos Hook? Oito? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Nove Hook e uma kill O moleque é insano, né, velho? Nove Hook e uma kill Eu acho que é dezessete, não é? Caralho O cara fez dezessete de vilhos Três escape e morto no gancho Três escape, assim, é meu broxante, cara Ninguém tancou pro mano, velho Foda-se a Yui se vira aí, mano, balão Que coisa, sabe, mas essa é opinião Ah, tipo, a skin que pode drop FPS Pode pôr Bora Pinguis normais E esse spawn aqui, mano, é dois fundo? É dois fundo Dois fundo, ok Tá bem forte aqui, tá? Eu não quero tomar um carro do outro É um Billy É Billy, é Billy, é Billy, é Billy Cara, eu vou ficar por aqui até ter info Tô indo pro seis, tá? Também vou esperar um pouco Tá, vai dar info aí Eu vou indo porque eu tenho sprint Ah, totem acesa aqui no seis Pode ter a ontade, né? Pode Quer comer o corrupt dele pra ele ficar esperto? Foi três, foi três Ele tá três, tá ali pelo canto do mapa Tá pro dois Puta que ele viu minha cabeça? O totem acesa assim Não, ele tá no um Vai pro sete, tá? Ele vai pro sete, ele vai pro sete Eu não tenho certeza, mas ele parece que tá de botinha Tem arruinado Totem no um, totem no um Ele tá muito de botinha Não, não, eu só olhei, eu só olhei Vou ficar aqui então Mano, eu não colhi o corrupto Te achou? Peguei um, peguei um Tá, comigo no meio Vou pegar quatro Tenta pegar info de Undyne Se ver em totem branco, tá? Tá, eu não vi ainda Eu tô fazendo o gen Não travou o pallet Não travou o pallet É, não tem blood flavor Peguei esse gen aqui da frente Vira aqui pra mim seis, seis, seis Comigo seis Ah, isso que ele se reseta, né? Aham Cara Eu vou take três, vou take três Ah, vai É, gastei a single do seis Ele quebrou Pior que se ele tiver deadlock Ele vai ter que tirar o arruinar, mano Uhum Gastei Gastei três É, cinco ou três também Gastei, tá? Três e seis deadzone Largou, largou, largou Parece que ele vai dois, tá? E no meio do mapa É, atravessando aí Chegou no meu gen aqui do um Mas foi pro quatro Sim Peguei um de volta Cara Mano, ele tá muito de botinha Ele tá de botinha Ele tá de botinha Ele tá de botinha Só lembrando Seis e três deadzone Uhum Cara, pegar esse gen aqui Meu gen tá setenta Foi quatro Foi um, foi um Eu não quero tomar um carro do foda Pegar o dois Puxei Eu tô numa palestra do dois aqui Alguém pega meu gen do um Antes que é reset? Posso pegar Posso pegar Você vai ficar dois com ele, tá? Vou pegar seis barra cinco de volta Peguei um, tá? Segui vários Aqui é deadzone Tá comigo aqui na jungle Caralho, ele tentou curvar isso? Tá, tá indo seis eu acho, tá? Não tem info Não sei pra onde ele vai Cara, tá oitenta Não, não viu não Pera Puração no dois ainda Quebrou dois Quebrou dois Quebrou palestra do dois Ahn Vai pro quatro eu acho Tá vendo pro um V1 Tô puxando pra jungle Ficou novento, gente Tá, o foda é que eu tô Tá, eu vou pro feno Eu vou pro feno Ele pode pegar jungle aí Tem uma palestra aqui no feno Depois, tá? Nossa, eu me estoquei Vou ter que dropar, velho Tem uma palestra no feno do dois Tá Vou tentar forçar a janela Não consigo Vou pegar seis correntes Peguei no feno, tá? Tá Nossa, eu joguei muito mal Ele giveou, tá? Acho que ele vai pro um Ele pode vir aqui, Vandy Tá safe, acho que não Ele tá vendo um Tá vendo um Tá Tô indo pro um Não, não Ele foi pro oito Tá curvando Vai seis, eu acho Você pega um de volta? Meu Deus do céu Vou pegar dois, três Eu vou lá pro oito Como então? Eu tô nicho Me seguindo, me seguindo, Vandy Vou pegar seis de volta Vou no oito Nossa, um, dois, três Cara, qual que é a chance do raão? Tem de alguém pegou info de andai? Não, eu não peguei Você quer tirar essa porra, mano? Ele vai pro quatro Quatro, aparentemente Quatro, quatro Vai pro um, então Onde que tá o Totten em Stunny do nove? É, é É, é Três barras seis Tem um Totten Outro ator aqui Sim, sim Onde tá o outro? Onde tá o outro? Não sei Você não tinha visto Um Totten enfeitiçado? Quem que viu? Não O Ninja? Onde estava? O outro tá aqui O outro tá aqui no nove Tá aqui no nove É três barras seis O outro Totten No meio do Milleral No meio do Milleral Tá Se Stunny tomar Se Stunny tomar A gente tá dupla nove Dupla nove Vou tirar o Totten Tem Palitinho no dois Palitinho no dois Não, não Mano Ganha tempo nesse Palit Ele meio que voou Sim, ele virou pra mim Eu vou ter que usar o Palit O Vandy tá tirando Totten, tá? Cara, tira ou não? Poxa, ele deixou o Drop-Ey Não sei Ah, não, tem de Totten No check Você chega? Não, vai Oi Stunny, você olha o Totten Trotter? Aham, tô tirando o Ray Pego, chego Chego muito certo Pesso Eu vou gridar, tá? Tipo, não vou dropar essa Palit Ele vai vir nove? Gui voa Acho que ele foi nove Nossa, ainda bem que ele Não, ele virou into Ninja Ele sabe que não tem Palit Ele tá no Gen Não, não Vem me no oito Vem me no oito Tá, ok, ok, ok Peguei três de volta Botinha Valui Tô voltando nove, voltando nove Tá comigo no oito Quer me curvar, guys Gui voa quatro Sete, quatro, sete Quatro, sete Quatro, sete, tá Tô no gen do nove Tô no gen do nove Cara, eu não vou ficar com você Eu também tô com medo dessa bola É, ele vai chegar aí, eu acho Ele vai chegar aí Sim, tá chegando dois agora Meu Deus! Galera Peguei sete, mano Tô aqui pro save Tô aqui pro save É, a build dele é ruin, haunted, corrupt E o que mais? Tem bambuza? Não sei Eu acho que não Talvez no edge? Talvez no edge Pera, não poupa o gen Não poupa o gen Não, não, não tem gen Não tem gen pra poupar Só pergando que tu não é, mano Tá trinta, meu gen Eu vou posicionar o seu Tá indo seis, tá indo seis Já salvei Tá, ok Ah, me achou na check Me achou na check Ô ninja, tem muita pallet oito Nove e sete ainda, tá? Nove não Eu vou ter que ir sete Vou ter que ir sete Tá, pode pegar a Kaltry aqui Largou, largou Acho que dois Acho que é dois Acho que desceu Desceu Sim, tá chegando no dois Tamos dupla Dupla no sete aqui Tá comigo dois Tem pallet na check ainda, tá? Cara, é loucura tentar um... Uma lanterna Não Tá A gente poupa Então se tu quiser ficar bem safe aí É bom não poupar ainda, velho Ah, é? Tem um moed Porque se ele me veio Tiver na... Você quer ir portão, ninja? Pode portão já Portão, tal A gente tá no gen Eu vou com portão Nossa, caramba, portão Eu morro, não tem mais nada Morre aberto, morre aberto Morre aberto? Sim, não morre na jungle, não Ah, o outro portão é dois, cara E o outro? Eu tô indo pra vocês olhar Nice Bora, copa Ah, é nove, nove Putz, eu tô indo lá ainda Tá vindo pra mim na check, tá? Vou começar a abrir o nove Tô chegando Tô chegando Dropei check Tem pallet de oito, sir E call o 37 Abrindo agora Abrindo nove agora Tá Talvez ele give Não, tamo procurando Ele tá lá Ele corvou, corvou na... Nove, 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 nove Pera, ele foi seis? Não, ele deu a volta Abrindo, 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 abrindo Meu Deus Eu chego Também Cadê ele? Se ele ligar, você errar agora Ele para Ele foi embora Eu acho que ele vai corvar e voltar, tá? Puta merda Oi, Stanley, tanca pro ninja, mano Você vale menos Nossa, ele tá vindo, ele tá vindo Ai Dá tempo Dá tempo Dá tempo, dá tempo Você tá vindo por onde? Bombinha Nossa, você me cegou o ninja Caralho Nossa, não é de... Não Nossa Será que ele tava de pop, mano? Eu ia cegar o Billy Você me cegou Caralho, o cara me cegou na bombinha, velho O Billy bateu, eu fui cegar ele, velho Tô